Eu sou fotógrafo, filho de pais e neto também, de um profissional de fotografia. E a imagem que eu tenho da minha infância é ligada à fotografia, ligada à fotografia porque o local onde eu gostava de estar e onde eu me sentia bem era dentro do laboratório preto e branco, na altura eu chamava-lhe o quarto escuro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto